Abastou, a bola caiu aqui no meio de campo, brigou no Tiozi, manda a bola pra frente, vai dar essa pelinho, posição legal como ele gosta, é pra marcar, disparou, vai marcar, tocou, tentou, gol! Gol! Gol paraíso! Na antecipação, o jogador que é o bigodinho, o Lucas, entregou a posição legal do Diego, vai avançando, avançou, tá na área. Vai girar, girar, a bola no cantinho, a bola lá atrás e o gol! Gol! Gol paraíso! Olha lá o Arthur, preparado ali pra fazer a cobrança. Bateu, bola na área, vai, 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 de novo, vai, de braço! Gol! 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 Aroporto! Recebeu, faz o passe, olha o toque de nova, olha aí, o domínio, disparou no cantinho, defesa do goleiro! Tentando o tempo, ao gol! 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 Ali, o petequeio, ainda Ramon, tocando pelo bem, pra Maurício, agora Maurício recebeu o tempo ali, fazer o giro, tocar a bola, boa pra Mosquito, olha aí o chute! E o derrete, o goleiro! Braço! Gol! 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 A cobrança, o Ruggeri vai bater, fechadinho de novo, tirou de lá, o nosso da camisa, ele é número 7, o nosso número louco, vai em contra-ataque da equipe do meu Lúcio, a segunda vai embora, Matheus Moreira, olha ele aí, olha ele aí, para a cruzada, vai chegar para a marcação do nosso canto, gol! 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 O Dom Borussia, Cabo Rio! Ainda, agora Tom, bateu ali, cruzado, vai lá Rodrigo, se enrolou um pouquinho, vai lá Dudu, vai ganhar as apostas de bola, vai lá o goleiro, atenção, vai lá! Gol! 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 Do Borussia, Cabo Frio! Faz festa e veio, veio aqui, ajoelhar e comemorar, jogou a frente do Pílera Guiarra! Vamos dar um 07 aqui, olha a falta, Felipe na bola, disparou, caimou, taço no canto e o gol! Gol! Gol do Bahamari! Na bola, disparou, da cruzada, pelo alto da pinicaba, e assim, o canto é novo! Do Rio, gol! Gol do Glicérion! Defesa para o campo de ataque, é verdade, não consegue, vem embora, olha o domínio, o Dom Borussia disparou no campeão, golaço, gol! Gol do Glicérion! O domínio da equipe, é do... Olha aí a fuga, Cabo Galeco, no alto, golaço! Gol! Golaço, golaço, gol! Lelego, camisa artesanável, ele é festejado, ele é abraçado, muita vibração no banco do Glicérion!